Vamos ganhar 10 milhão, e daí nós vamos pegar esses 10 milhão e temos que dar na obra, irmão, quanta conversa eu escutei sobre isso aí, entendeu? Recebi até ameaça desse troço aí, ok? Recebi ameaça, teve pastor que me mandou mensagem, me ameaçou quando eu falei sobre esse troço aí, que isso era golpe, entendeu? Que era golpe, que era uma miguelância gigantesca esse troço aí, que isso era estereonato, tinha um monte de gente sendo enganada, e hoje, graças a Deus, né, a Polícia Civil de Brasília fez uma operação contra pastores suspeitos de aplicar um golpe milionário em mais de 50 mil vítimas, 50 mil vítimas, pra você que acha que o pastor Sandro é um fanfarrão e que fica mandando eu ir estudar, que Gesar e Nesara é o negócio do Reset Mundial, entendeu, irmão? E que esse troço aí é verdade, que o ministro Paulo Guedes já assinou o troço, e que agora só falta o Banco Central liberar, e daí no mês que vem o cara vende outro livro e falta liberar de novo, entendeu, irmão? Eu sempre falei desse troço, falei, gente, isso aí, cuidado, a palavra existe, existe, irmão, existe, mas existe muita gente de má fé aí, irmão, como é que você vai aplicar dois mil reais, irmão, e vai ganhar um bilhão de euros, explica isso aí pra mim, irmão? Hum? Ah, mas esse negócio existe, porque, irmão, isso é golpe, irmão, acorda! Acorda, irmão, eu tô falando isso aqui faz tempo, eu falei pra minhas ovelhas, não cai, isso é golpe! Isso é golpe, irmão, essa conversa de Reset Mundial, de blá, 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 irmão, as pessoas mal intencionadas se aproveitam de notícias que possivelmente poderão acontecer pra criar golpes, isso era um golpe de uma pilantragem, irmão, uma pilantragem, o pastor tá fugido aí, o cabeça que todo mundo fala que era o cara aí, irmão, é leão, que era o cara, eu vou ler toda a matéria pra vocês, ó, a polícia faz operação contra pastores suspeitos de aplicar golpe milionário em mais de 50 mil vítimas, O grupo é investigado por usar o nome de Paulo Guedes pra aplicar golpe milionário em fiéis das igrejas, bem como em lives da internet, tá? Presta atenção, na manhã dessa quarta-feira, hoje, dia 20, a Polícia Civil do Distrito Federal cumpre dois mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão contra integrantes de uma organização suspeita de praticar estelionato e outros crimes do Distrito Federal em quase todas as unidades da federação. Vou ler pra você, escute aqui. 100 policiais saíram às ruas nessa quarta-feira, hoje, pra fazer buscas em endereços do Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Paraná e São Paulo. A operação foi batizada de falso profeta. Os suspeitos são acusados de formar uma rede criminosa organizada, estruturalmente ordenada e hierarquizada e caracterizada pela divisão de tarefas especializada no cometimento de diversos crimes como falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e estelionatos por meio das redes sociais ou fraude eletrônica. De acordo com a polícia, o objetivo dos golpistas era obter vantagem econômica às custas das vítimas. As investigações apontam que as vítimas no Brasil e no exterior foram induzidas a investir dinheiro com a promessa de receber de volta no futuro valores milionários. A polícia apurou, por exemplo, que os criminosos prometiam um retorno de um octilhão, eu nem sempre falei isso aí, de reais, octilhão de reais, se a pessoa fizesse apenas um depósito de 25 reais. Outras vítimas foram levadas a crer que ganhariam 350 bilhões de centilhões de euros se concluísse um aporte de 2 mil reais. Osório José Lopes Júnior é deficiente visual e afirmava, de acordo com as investigações, que os títulos oferecidos já contariam com autorização do governo federal. Eu escutei tanto isso aqui, irmão, tanto isso aqui, gente dizendo que eu era um idiota, que isso era verdade, quanta gente eu ouvi. Que os títulos oferecidos já contariam com autorização do governo federal, por meio do ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, para serem pagos. Quanta gente eu ouvi falar, pastor, eu tenho um projeto aqui, já indiquei o senhor, e quando eu receber esse negócio que vai vir um dinheiro de fora. Eu vou abençoar a igreja, quantos eu ouvi. Eu falei, irmão, a esmola é demais, o santo desconfia. Como é que tem um negócio que você dá 25 real e ganha 300 bilhões, irmão? Você tá louco? Não, isso aí é um reset mundial, e esse dinheiro vai vir dos Estados Unidos, do exército americano, do ET, do Kill Bill, irmão, do Billy Dickie, do Gossei lá, do Bozo, escute isso. Os integrantes da quadrilha convenciam as vítimas a investir por meio de conversas enganosas nas redes sociais, YouTube, Telegram, Instagram, WhatsApp, etc. Abre aspas. Abusando da faia alheia, da crença religiosa, invocando de uma teoria conspiratória apelidada de Nezara Gezara. Uma... escute aqui, a polícia que tá falando isso aqui, irmão. Você tá dizendo que é mentira? É a polícia que tá falando, você tá envolvido nisso, você vai pra cadeia, irmão. Uma suposta alteração na economia global, em que seria possível ganhar muito investindo pouco. De acordo com a polícia, a maioria das vítimas era evangélica, e era levada a investir economias em falsas operações financeiras ou falsos projetos de ações humanitárias. Ah, esse dinheiro só vai vir pra investir. Irmão, escutei isso aqui de várias pessoas. Pastor, você é burro, você tá falando isso. O pastor que tá fazendo isso é um homem sério. Eu escutei isso aqui, irmão. E esse dinheiro vai vir só pra obra de assistência social, pastor. Você não sabe. Você é burro. Você tá falando bobagem de homem sério. Eu escutei isso aqui, irmão. Entendeu? Eu escutei isso aqui. Eu vou continuar. A Nezara, Jezara, é uma teoria da conspiração que afirma que um novo sistema econômico e social será implementado em todo o mundo, que irá trazer prosperidade e paz pra humanidade. Você acredita nisso aí, irmão? Só se for o conto do anticristo isso aí. É um anticristo que conta essas lorotas. Igual o PT, que conta essas lorotas. Quando o Lula ganhar, o pobre vai ficar rico. Quando o Lula ganhar, o pobre vai tomar cerveja e comer picanha. Só o PT e o petista que acreditam nisso. Mas tem uns crentes que acreditam nesses troços aí também. Entendeu? E isso aí é muito mais forte do que você imagina. Tem um monte de gente que tá se fazendo de sonsa aqui pra não parecer que foi otário e foi enganado. Mas perdeu dinheiro com isso aí. Tem um monte de gente que tá aqui, ó, na live. Tenho certeza. Temos 50 mil pessoas aí na live. Tem um monte que aplicou dinheiro nesse troço aí. Ainda bem que era pouco, né, irmão? Era 25, 50, 100 que eles tomavam. Daí cada vez, ó, o Banco Central já liberou. Agora essas sementes vai vindo. Daí não vinha. Daí eles tinham contato pelo WhatsApp, todo mundo, redes e pelo Telegram. Daí o cara falava assim, ó, agora é o seguinte, você manda mais 50 reais. E daí o pastor mandava um livro pros caras. Entendeu? E aí ele falava assim, ó, espera o ET Bilu aí. Que ele vai trazer um bilhão pra você. Um bilhão. Tem outro nome pra mim, tem outro nome isso aí, irmão. Hã? Ah, ele falou, ó, espera aí que você vai levar um bilhãozão aí, ó. Hã, irmão? Vai engordar você, vai, porque vai vir o grosso, irmão. O grosso vai vir pra você uns bilhão aí. Vai vir igual o pobre que tá esperando pra comer picanha. Até agora ele tá esperando, tá levando a picanha. Ih, irmão, tá empurrando a picanha neles até agora, irmão. É, irmão. Irmão, para com isso aí, irmão, de acreditar nessa história da carocha, irmão. Se não trabalhar, você não vai dar certo. Tem que trabalhar, irmão. Para com essa história aí. Quantas pessoas eles enganaram, quantos eu ouvi, irmão. Quantas pessoas aí que eu ouvi que essa história aí, irmão, esse papo furado. Eu quando escutei esse aí, eu falei, coitados, irmão. Mas daí eu falei pro primeiro, falei pro segundo, eles brigaram comigo, né? Não, pastor, lá é sério. Só tem homem sério, um monte de pastor. Eu queria ter o nome dos pastores pra poder contar, mas eu não tenho, né? Se eu tiver, você contava pra você. Entendeu, irmão? A historinha do E.T. Biludo, né? Do Ouro de Tolo. Ai, irmão. Entendeu? Um monte de igreja, um monte de pastor aí. De grandes igrejas. Por isso que é uma pirâmide. Entendeu? E os caras já desvendaram e tem um monte aí, irmão, que vai pra cadeia. Cadê esse troço aí? Entendeu? E um monte que vai deixar de ser inocente, né? Porque foi enganado por esses pastor aí. Vagabundo, né? São os vagabundos, irmão, no mínimo. Não posso xingar, porque senão os caras derrubam a nossa live aí. Mas eu tinha vontade aqui de pegar um pau e dar aqui na mesa. Eu vou até tocar meu chifre. Que eu não sei tocar também, né? Que se dane. Mas é que dá uma raiva santa. Não dá, não dá, irmão? Uma raiva santa. Vontade de pegar um pau, irmão, lá na casa desses caras e dar neles até eles subirem ao inacional, né? Hã? Você dando nas costas, ele subia, maldito. Subia. Pau! Pau! É isso que dá vontade de fazer. Né, irmão? Na mão que você tá, paulada nas costas, ele subia. Pau! Né? Até subia o ino inteiro. Quando não conseguir, não para de dar remada nas costas, irmão. Hã? Olha esses caras com essas palavras rema aí, irmão. Eu vou dar uma palavra rema. Remada nas costas. É isso que você tem que levar, vagabundo. Tudo ladrão, irmão. Coitada das pessoas aí, já sem dinheiro pra comer, os desgraçados roubando 25, 30 conto e cada um enganando os incautos aí, né? Infelizmente, irmão. Infelizmente. Então acorda, não existe almoço grátis. Não tem picanha e cerveja? Não tem, irmão. É mentira isso aí. Mentira. Os caras querem só roubar você. Não existe isso aí, irmão. Tá? Vamos lá. Eu tenho notícia pra te dar. Eu tenho uma informação hoje celestial, irmão. Uma informação fantasmagórica. Eu vou te trazer um novo personagem na Floresta de Narnia hoje. Vou te trazer um novo personagem hoje. A trombeta, escute isso. Molusco discurso em New York City e ataca o ex-presidente Bolsonaro. Eu já falei que ele tem um caso, né, irmão, de amor com o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, esse cara é apaixonado, hein? Amor, I love you. Amor, I love you. Ô, presidente, o Moa te ama, hein, cara? Onde ele fala de você, rapaz? Acho que ele tá... F1, promotora, Deus abençoe. Caleb Souza, Deus abençoe. Ô, presidente, esse cara aí, eu não sei, mágico, acho. Vamos lá. Terra, Brasil, notícias. Desastre discurso do Molusco da ONU é ignorado por imprensa internacional e chefes de Estado. Você viu, irmão, a Rede Lixo falando sobre isso, dizendo que foi um discurso homérico. A porquinha lá, né, a porquinha falou assim, nossa, trouxe o país de novo para o estadismo. É uma retardada. Poder 360, mídia internacional não dá destaque para o Moluscão. Eita, Nelson Paffi. Olha lá, vamos lá, irmão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.